O que você deve escrever para tirar uma boa nota no TCF Canadá ou TCF Quebec? Essa é a nossa conversa de hoje, a gente já está conversando sobre isso faz um tempão, sobre provas de proficiência. Eu resolvi atualizar as minhas dicas, porque já tem cinco anos que eu tenho a minha certificação de corretora de prova de proficiência, DELF e DALF, e mais de cinco anos que eu trabalho com o treinamento dos alunos para quem vai fazer essas provas. E para esse ano eu resolvi atualizar o conteúdo, trazendo novas dicas. Mas a dica de hoje não é dica, ela é aula. Está pronto? Você está pronta? Para ter uma aula de verdade, eu vou abrir o material que eu uso em sala de aula para que você entenda direitinho as três provas de produção escrita do TCF. Então hoje eu quero ter aquela noção de que você está aprendendo e a gente vai fazer aquele like consignado, que tu já está aqui no canal vendo os outros vídeos, já sabe que a gente está com essa coisa nova aqui, tá? Então bora lá, que eu quero ver se você está aprendendo comigo. Tu vai dar o like agora, e se até o final do vídeo tu não aprendeu nada, aí você tira o seu like. Mas se você aprendeu alguma coisa, vai ficar lá. Essa métrica eu tenho em como acessar aqui no YouTube, daí eu vou conseguir ver o quanto que vocês estão aprendendo comigo. porque assim, sinceramente gente, esse material aqui é da nossa aula, da turma do TCF. Essa turma do TCF está aberta, ela é contínua, você pode entrar, fazer um mês, dois meses, porque a tua prova é logo lá. Entra em contato com a gente, o link está na descrição. E vamos então falar dessas provas escritas do TCF. Vale a pena relembrar a regrinha, tá? Você tem uma hora para produzir três textos. O primeiro texto, ele tem um formato curto, o segundo um formato médio, já o terceiro, ele é uma combinação de formatos, é aonde o pessoal mais desliza, aonde o pessoal mais perde ponto, e é o que é o mais difícil, ou seja, vai te dar a nota do CLB 7 para cima. Você necessita dividir a tua produção escrita em 15 minutos para o primeiro texto, 15 minutos para o segundo texto, e 30 minutos para o terceiro. Quanto mais rápido você ficar na produção 1 e na produção 2, melhor vai ser para a produção 3. Diferente do TEF, o TCF no computador, você pode passar para as próximas provas, independente da quantidade de minuto gasto para cada um ali, entendeu? Então vamos aos detalhes de cada uma. Começamos com a TASH AN. No TCF, a nomenclatura de prova é TASH. No TEF é SECTION. A TAMP, né, Leijão? Texto 1, tela para você. TASH AN, il sagida ne meia. Trata-se de um e-mail. Então um e-mail, ele pode ser enviado para alguém que você conhece muito bem, que é um amigo, ou para alguém que você não conhece, para uma instituição, para um grupo. Geralmente, 90% das exigências nas provas de TCF são para e-mail de amigo. E qualquer e-mail, seja ele para amigo ou não, ele precisa seguir algumas fórmulas. No início, sempre tem que ter uma formule d'appela. Salut, chérie. Salut, Lucas. Bonjour, tout le monde. Tem que ter isso. Na sequência, o teu objetivo geral, os detalhes daquela circunstância do e-mail. Você vai expressar os teus objetivos concretamente. Vai ter uma fórmula de esperança abstrata. Espero que você me responda. Aguardo a tua resposta. Simples assim. E a formule de prise de congé. Que é o nosso au revoir, mas de uma forma um pouco mais íntima, se for amigo, ou um pouco mais formal, se necessário for a formalidade. Ai, Dani, mas não é assim que eu escrevo o e-mail no dia a dia. Você está fazendo uma prova, não está? Você está se submetendo à análise de alguém. Você está se submetendo à análise de um instituto. Então, você tem que seguir as regras dele. Isso aqui tem que ter. É obrigatório. E o tamanho? Tem que ter entre 60 a 120 palavras. Como é que eu faço a contagem? A tua prova, ela é sur l'ordinateur. No canto inferior direito, já vai estar automaticamente a contagem de palavras para você. Tá? Mas se você está treinando, conta na mão. Sim, vai contar na mão. Quer um vídeo específico sobre contagem de palavras? Deixa nos comentários aqui para eu fazer, porque não vai valer a pena eu explorar isso agora, né? Já que a maioria das pessoas vão digitar. Então, enfim. E se você quiser saber, deixa ali que eu coloco na minha lista de vídeos do semestre para trazer para você. E aí, essa longueur de 60 a 120 palavras, o que eu vejo acontecer no decorrer das correções de todos os nossos alunos? Aluno que tem uma facilidade na escrita, passa das 120. Passa das 120 palavras, é difícil a gente cortar. Mas você tem que cortar porque você está enchendo linguiça. Você não pode encher linguiça. E aonde que a gente enche linguiça? Nos detalhes da circunstância. Então, você vai tentar reduzir os detalhes da circunstância ali. E os alunos que não têm tanta prática de escrita, ficam numa faixa boa de 60, 80 palavras. Mas um texto muito simples. Essa taxa, ela é para avaliar, realmente, nível A1 e A2. Então, uma coisa que já aconteceu com um aluno nosso, que morou anos na França, fez toda a graduação de engenharia, com honra, um francês impecável, porém, não conseguia adaptar para a consinha. E aí, ele redigia um e-mail muito formal. Um e-mail que foge da consinha, da estrutura que é exigida aqui. E aí, a gente começou a desconfiar que aquilo estava tirando o ponto dele. Então, antigamente, eu falava, não, as taxas não davam pontuação. Hoje, eu já mudei de opinião. Um e-mail bem escrito, ele pode ter palavras difíceis, mas estruturas um pouco mais simples. Porque é um e-mail objetivo, cara. Você está mandando e-mail para um amigo. Você não vai mandar por obsequio para o teu amigo. Alguns mandam, né? Mas a maioria, não. Você não vai mandar um por obsequio, né? Queira por obsequio responder ao meu e-mail. Não é assim que a gente fala com os amigos. Então, não é isso que eu espero neste corpo de e-mail. Mas você pode mostrar, sim, um nível maior através da escolha perfeita das palavras. Então, eu já dei essa dica aqui, mas ficar escrevendo o Sá o tempo inteiro, corta essa bagaça. Na escrita, ao invés de falar Sá, você vai falar Sê-la. Sê-la. Tá? Quer entender melhor isso também? Escreve ali para mim uma frase para ver se você entendeu esse contexto. Senão, eu vou ter que trazer em outros vídeos para vocês. Vamos lá ao exemplo? Dá uma olhada aqui também. Gente, esse material, eu juro para você, hein? É material de sala de aula. É material que eu dou em ateliê que as pessoas me contratam para poder participar. Se você quer receber, está lá na turma. Se matricula na turma para receber esse material aqui. E aí, a gente tem aqui a consíria, né? E aí, tem os detalhes aqui do que você vai fazer. Então, tá vendo que eu separei ali, ó? Formule d'appela. O que você vai fazer agora, nesse momento exato? Vai dar pausa no vídeo. Vai tirar print da tela com a permissão da própria produtora deste conteúdo. E em troca, tu vai fazer o quê? Vai enviar. Tu vai dar um valeu. Porque isso aqui, gente, custa caro. Minha aula. Mas você pode. Eu estou dando para você. Porque a gente precisa aumentar o conhecimento das pessoas com relação a essa prova. E eu preciso melhorar. Estou te sendo muito sincera. Eu preciso melhorar a qualidade do aluno que vai vir para mim. Porque aqui vai me poupar muito tempo de você estudar. Porque aí você já vai vir sabendo a estrutura. E eu vou te empurrar para a gente chegar, não no CLB7, mas no CLB9, entendeu? Na hora que você vier trabalhar comigo, já bem estudadinho, a gente vai alcançar lá o CLB9. Vai ser lindo. Porque tem que estudar. Tem que estudar. Tem que escrever o tempo inteiro. Me diz há quanto tempo que tu não pega numa caneta com papel para escrever um texto. Para produzir alguma coisa. Aí tu vai querer fazer isso um mês antes da prova. Já a segunda prova, depois dos 15 minutos de produção escrita, que você conseguiu fazer ali maravilhosamente bem, a gente vai para a taxa 2. A taxa 2, c'est un article de blogger. Un article de blogger, geralmente tem um título atraente, um parágrafo que vai trazer uma introdução, um desenvolvimento e uma recomendação ou conselho. Ok? Aqui, você precisa respeitar a longueur de 120 a 150 palavras. 120 a 150 palavras. Ok? Então, é um texto um pouquinho maior, mas também não é giganorme, né? Não é uma coisa assim, você vai fazer um artigo de jornal. Também não. É uma coisa curta ainda assim. O que acontece aqui que eu já vi muito dos nossos alunos, recentemente, inclusive, eu mandei para o aluno assim, querido, tirou zero. Você tirou zero, vai ter que refazer o texto. Por quê? Porque ele fugiu da consinha, o enunciado. Tem que prestar muita atenção. Porque da mesma forma que um blog, a gente dá recomendação, dá conselhos, se na consinha não tiver escrito isso, você tem que respeitar. Porque é o pulo do gato que a galera que faz essas provas, eles sabem o que está acontecendo na internet. E eles vão querer fazer uma pegadinha. Aí eles vão mudar a consinha e para quê? Para você contar a tua experiência vivida. E o que o meu aluno recentemente agora fez? Ainda bem que ele tem tempo para a prova, tá? Ele está fazendo a aula com a gente agora em julho, mas a prova dele é só em novembro. Maravilhoso. O que ele fez agora? Ele escreveu um artigo de blog só dando conselho. E na consinha estava escrito, conte a sua experiência. Zero. Fuga do tema. Vamos ver um exemplo aqui dessa produção, da taxa 2? Então aqui a gente tem um tema muito difícil que caiu pouquíssimas vezes, tá? Bem raro da gente encontrar esse tema aqui, mas é os professores da escola chamam para você contar sobre a sua profissão. Então você tem que contar da sua experiência, falar da sua profissão e por que você considera essa profissão super interessante. Então aqui tem um texto para você, uma parte dele está aqui, tu faz a pausa, fez a pausa, já sabe. Se ainda não deu like, deu valeu ou compartilhou esse vídeo, agora é a hora. E o finalzinho dele aqui, tá? Então a gente tem aqui exatamente 150 palavras. E o que eu espero de você aqui neste momento? Eu espero conectores lógicos, eu espero uma fluidez de introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode trazer coisas pessoais como je crois, je pense, j'ai vécu. Se é para contar experiência, eu vou fazer a contagem de tempos do passado. Eu vou olhar para o texto e eu quero ver passei composé en parfait e pelo menos um plus que parfait. Não é a hora de usar condicional e subjuntivo. Porque condicional e subjuntivo é da área de conselhos, de ordens, desejos. Se eu estou contando a minha experiência, eu quero um bom vocabulário, eu quero detalhe da experiência vivida. Adjetivos. Eu quero me imaginar nessa experiência. Então tem que ser uma história muito envolvente. Perfeito. Deu para ver? Deu para ter uma ideia mais ou menos ali? A taxe 3, ela é realmente aquele momento que a gente chega no nível C1 para o C2. É onde vai confirmar o teu B2, mas é onde você vai conseguir expressar de forma muito mais avançada. A taxe 3, dá uma olhada agora aqui na tela. Ela tem como objetivo redigir uma síntese e um texto argumentativo. Olha a dificuldade disso. Porque a síntese, ela precisa ter entre 40 a 60 palavras. Essa síntese, ela é o que? É um resumo da ideia principal do primeiro texto. Sendo uma contradição com o segundo ou uma corroboração com o segundo. A gente tem dois textos para ler e você vai ter que destacar a ideia principal do texto 1. E a ideia principal do texto 2. Às vezes elas corroboram. Às vezes elas são completamente opostas. E você tem que fazer isso nessa síntese de 40 a 60 palavras. E que essa síntese sirva de introdução ao teu texto. Eu sei que muitos canais aqui no YouTube que ensinam essa prova falando em francês, explicando para quem tem o francês ali como língua principal, para atingir mais pessoas e tal. Enfim, eles explicam dizendo que você vai falar de acordo com o texto 1, de acordo com o texto 2. Cara, eu não gosto. Eu não ensino isso aos meus alunos. E os meus alunos todos tiram série B7. Todos. No mínimo. Tá? Por que que eu não gosto? Você vai usar duas estruturas repetidas. Né? Dans le texte 1. Ou dans le témoignage 1. São quatro palavras. E aí você vai colocar as quatro palavras de novo para fazer a citação do texto 2. Já são oito de 60. Que você poderia usar de outra forma. E você poderia colocar ilhacertant, plan, e tem outras expressões para citar conhecimento coletivo. E aí você consegue trazer uma expressão mais complexa. Tá? Mas, enfim, né? Cada país tem uma análise. Cada corretor também vai ter o seu treinamento. Então, enfim. Aqui no Brasil, eu acho que vem, se ganha mais ponto, quem faz uma citação abrangente. E não especificamente do artigo 1 do artigo 2. Documento 1, documento 2. Já a segunda parte, que vai ser o teu essé argumentais. Ele tem que ter entre 80 e 120 palavras. Entre 80 e 120 palavras. Muito pouco. Muito pouco. Para poder você trazer argumentos. E o que eu espero aqui nessa parte? Eu espero um desenvolvimento com o argumento da ideia do texto 1. Um desenvolvimento com o argumento da ideia do texto 2. E a conclusão vai ser a tua tomada de decisão. Novamente. Existem pessoas que vão indicar, professores que vão indicar que você aqui vai dizer eu. Vai usar o je ponso. Vai usar o à mon avis. E tem a outra leva de professores, na qual eu estou inclusa, que vai dizer não. Use de forma geral. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma posição. Se vai ser positiva ou negativa, de acordo com o texto apresentado. Então, hora de ver o texto. E o tema aqui é a contradição de morar na cidade ou morar no interior. Então, a gente tem aqui a parte da introdução que eu falei para vocês. Que vai ficar entre 40 e 60 palavras. E essa parte de baixo aqui é o desenvolvimento em si. Ok? Então, olha. Eu usei um prénom. Eu usei algo que é um imperativo, né? Peguemos os centros urbanos, cuja razão. Mas olha como está aquela fala um pouco mais global. Não está dizendo eu vou pegar, eu vou analisar, nós vamos analisar. Não. Está de um jeito mais global. Eu dou ali o il est indignable, le confort. Apresento os fatos. Trago a revancha, que é a parte rural, né? Um estava a favor do centro urbano, o outro estava a favor do meio rural. Trago ali e no por conclure, la vie en campagne nous semble plus verte. Et grâce à tecnologia qui avance, il est facile d'envisager l'avenir en Provence. Ah, a minha opinião, só tem um pequeno nu ali. Esse nu no sentido de um coletivo. E não com foco apenas na minha pessoa. Eu prefiro textos assim, tá? E aí com isso a gente tem precisamente 55 palavras para a síntese e 120 palavras para a argumentação. Então você vai pegar o formato, já disse para você. Você vai tirar a captura de tela. Te permito fazer isso. Só não dê aula com o meu material, hein? Se tu der aula com o meu material, eu estou de olho em você, tá? Mas eu sei que o suco do suco eu vou injetar na tua veia, na minha aula, que você vai se matricular depois deste vídeo impecável que eu estou te dando. Então, para que você tenha uma boa produção escrita do TCF, siga exatamente os formatos que eu te dei aqui. Pense em evoluir as estruturas utilizadas para que na última prova tu tenhas uma estrutura mais avançada e um vocabulário vasto. Ganhar uma nota C1 está intimamente conectado com o teu repertório de palavras. Não está conectado apenas com conjugação ou preposições ou regras gramaticais. As regras gramaticais e tudo isso sustentam o teu repertório de palavras. E você vai ganhar isso lendo, estudando, fazendo textos. Há muito tempo você parou de fazer texto. Tenho certeza. Só deve... Durante a semana, o texto que tu produz é comentário nas redes sociais e o WhatsApp para tua família. E amigos e trabalho. Por sorte, alguns de vocês devem mandar um e-mailzinho. Mas se não, você tem que voltar a estudar estrutura de texto. Fez sentido? Eu vou ver aqui quantos likes ficaram até o final. E eu espero você nas nossas turmas de preparatório para a prova de proficiência.